Qual é mais o seu perfil? O farmer, lembra o que? Aquele que cultivo, o agricultor, o estilo fazendeiro, como diz a palavra, é aquele que é baseado no relacionamento, é um profissional que você quer para a sua equipe, porque ele vai fazer o que? A venda relacional, vai trabalhar muito a questão do pós-venda, no atendimento, no cultivo, no carinho, no tratamento do seu cliente. Esse profissional é bom? É. E o hunter? É o estilo caçador, aquele que vai para cima, aquele que você precisa abrir clientes, precisa bater uma meta, ele vai com uma agressividade, ele realmente é o que a gente diz em vezes, ele vai para cima. E ele é focado então no fechamento, na abordagem que fecha, que conquista, na hora e que dá resultado em pouco tempo. E aí eu pergunto, qual que é o melhor? Farmer ou hunter? E aí eu digo, a resposta depende da cultura da sua empresa, como falamos na primeira parte, e segundo, do momento que ela vivencia.